Boa noite, vou começar aqui mais uma postagem e quero começar pedindo desculpa aí para os meus inscritos do meu canal e dizendo que meu celular encheu e não estava dando para gravar mais, aí passei para um amigo meu, ele formatou e eu acabei perdendo meus contatos, perdendo inclusive conta de gmail, onde que estava o outro canal aí tive que abrir esse outro canal aqui com o mesmo nome, espero que vocês me achem de novo aí e continuem seguindo o meu diário tá bom? Aqui já vou estar em Lucélia, é uma fase mais interior, vamos dizer assim, de crescimento como pessoa e crescimento espiritual também, onde eu me apeguei bastante nos livros, na leitura da Bíblia porque lá não tinha muito mesmo o que fazer, era um presídio bem menor, só tinha tranca e quadra, não tinha mais nada do que isso para fazer era tranca o dia inteiro, então deu para se apegar bastante a leitura a Vera é Vera, vocês vão ver bastante fotos dela aí, eu sou um fã do trabalho dela, para mim ela é uma grande artista vamos lá, então aqui são citações de vários livros que eu acabava conseguindo lá, bons livros que me deu bastante conhecimento, diz assim, a oportunidade é uma deusa altiva que não perde tempo com os despreparados Apocalipse 1 Revelação de Jesus Cristo que Deus lhes deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer e que ele, enviando por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo João o qual atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo quanto a tudo o que viu bem-aventurado aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guarda as coisas nela escrita, pois o tempo está próximo aqui é um samba das antigas que eu escrevi é mais ou menos assim em busca da felicidade e de um sincero amor encontrei você que em mim só despertou e assim vai possuo, mas não sou possuído, pois dominar os prazeres e não se deixar dominar por eles é ótima coisa e não abster-se deles domina o prazer quem não se abstém, mas quem, sem deixar se arrastar por ele, sabe usar do mesmo não somos onipotentes e, às vezes, precisamos nos comprometer ou nos render ao nos rendermos, precisamos ganhar você se rende à compaixão contudo, não ao ressentimento à coragem, não à covardia aos seus triunfos, não aos riscos e você se rende à oportunidade dentro de você que criou para si mesmo uma oportunidade que o levará a uma vida mais rica e de maior amor próprio pessoa complicada que é frustrada e ainda assim confiante negativa e ainda assim positiva orientada para o fracasso e ainda assim para o sucesso faz a contagem regressiva no espaço interior da sua mente fortalece-se e depois lança-se para a oportunidade atual em seu mundo e aqui a declaração universal dos direitos do homem proclamada a 10 de dezembro de 1948 pela Assembleia das Nações Unidas todos os homens nascem livres e iguais em dignidade e direitos todo homem tem capacidade para gozar os direitos e as liberdades estabelecidas nesta declaração sem distinção de qualquer espécie seja de cor, raça, sexo, língua, religião, opinião, política ou de outra natureza origem nacional ou social riqueza, nascimento ou qualquer outra condição todo homem tem direito à vida, à liberdade e à segurança pessoal é isso aí, por hoje é isso é isso aí 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 é isso aí